E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fui style falino e é cômodo pra você Pronto, começa, 30 segundos, quero ver, quero ver Então eu vou chegar aqui sem pago de amigo da onça Pediu pra eu começar, você tá fugindo da responsa O jogo agora é, aproveita seus últimos minutos, vai ter de pé e dá firmeza Eu vim lá do interior pra mostrar que aqui tem um rap e nós tem mais amor Assim eu falo pra você, a rua é nóis, mas a sua vez é não representar a voz Dão firmeza, dá sua voz pra você, vai rimar, vai aproveitar pra eu te responder e acabar com a sua raça Último momento, de repente eu estrago o pensamento lento e veio a improvisação Eu noto nas palavras que você decora e não rima, irmão Então firmeza, eu chego agora cortando que o beat acabou Mas num momento eu vou improvisando Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata o senhor Eu não fujo da responsa, mulher de desloca, você é o Franco, é o Franco da Rocha Então vai ser útil, batalha de poeta, o Franco da Rocha deve tá muito louco de pedra E o Franco da Rocha deve tá muito louco de pedra O Franco da Rocha deve tá muito louco de pedra O Nado Jaguaré, minha porra, eu coloco o Nado Jaguaré, eu chego tipo franco Olha que legal, tô vendo um pallet de frango Então, o Nado Alegria, o Nado Jaguaré acaba com a patifaria Eu vou rimar o Red Noite do Dia E agora eu espanquei o franguinho da fadinha Rapaz, infeliz, infeliz, infeliz Aê família, aê família, vamos que vamos Lembrando galera, o voto da Plapoy vale um ponto E o voto dos juízes vale um ponto também, certo? Então, o primeiro voto vai ser da galera Barulho pra quem curtiu as rimas do Franco Barulho pras rimas do Nado Jaguaré 1 a 0 Agora os juízes 1, 2, 3 Nado Jaguaré, certo família? 1 a 0, vai que vai Segundo round, Nado Jaguaré recomeça Eu quero um, eu quero um, vai 1, 2, 3, 2, 1 Então de cá você vai voar que nem uma puma, vai sair correndo tipo puma, então se acostuma, então eu vou fazendo uma rima bem mais fudida, quando assim rima eu prefiro adidas, então eu vou fazendo não fode o meu jazz, agora eu vou rimar com o Frodo do Senhor dos Anéis, vai falar mais precioso, pra estar ali nessa porra arrombada é meu viciô, é isso tio, esse é o intermédio, vou até o Franco da Rocha, a minha rima tem efeito de remédio, Então eu vou fazendo um instrumental, você vai ganhar uma vaga direto pro hospital Eu vou chegar agora e nessa rima nós não nega, corre igual puma e assim mesmo você não pega Agora eu vou continuar rápido demais, presta atenção agora é minha vez, vão ver como é que faz, assim que é, eu mando dar improvisada, essa zoa nova eu, talvez a história já travei, agora eu vou continuando, essa zoeira é mal, eu vou mostrar que o bagulho é louco e eu já imaginava, que essas coisinhas de frango sejam trazidas a casa, que assim que é, eu falo no improvisado, é muito mais barato as rimas no mercado E aê rapaziada, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, carulho pras rimas do Heldo Jaguarê, carulho pras rimas do Franco, 1 a 0 Léo, 3, 2, 1, Léo do Jaguarê passou, 2 a 0, salve família, palmas pro Léo, palmas pro Franco aí mano, parabéns